Há quase dois anos que já se falava num bueiro, na rua Pernambuco, entrada do bairro João de Barro. Veja aí como estava. Depois a rua foi interditada e o bueiro arrancado para dar lugar a uma tubulação, que até agora não aconteceu. Veja aí como ficou. Serviço parado, local mal sinalizado e a sua primeira vítima, um homem caiu no local e perdeu a vida. E a obra continua lá paralisada. A obra é cobrada pelos moradores, pela Câmara Municipal e a Prefeitura sem finalizar o serviço. No dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, vereadores voltam ao bairro João de Barro e exigem explicações. Já faz 30 dias que começaram essa obra aqui e agora ela está abandonada aqui, começaram, deixaram pela metade. E uma vítima já se foi aqui nesse buraco aqui, se de uma moça caiu de moto na outra ponte aqui do lado também. E o serviço aqui está parado. A gente, a população está cobrando, cobra todo dia. Trouxe o vereador Salvador, o vereador Hélio Castão aqui para estar olhando o serviço aqui. E para estar ajudando a gente a cobrar aí do município da prefeita também. Agora o senhor já levou essa reivindicação para terminar esse trabalho aqui, vereador? Já, levo todo dia, eu cobro do secretário Carlos Nunes, do secretário João Pinto e do secretário Rivair. Mas nenhum dos três aí fala que vai vir arrumar e não vem. E o serviço está aqui, pronto para acontecer mais uma vítima aqui. Quando vem fazer a obra, se iniciou a obra, vem e termina. Porque a gente sabe agora o período que vem começar as chuvas aí, já atrapalha o tráfico para quem mora aqui. Fica essa obra paralisada, perigo para quem mora aqui. Você vê o buraco está aqui aberto, o outro aqui do lado, o tubo já está colocado. Eu acho que não falta muita coisa para se fazer. Então é finalização do correio transferido para cá, aterrar aqui essa parte da entrada do bairro. Definitivamente o Paulo vai resolver o problema. E outra, o Marquinhos falou bem, já morreu uma pessoa aqui, acidente ali já. E aí a gente fica cobrando, cobrando. E o Marquinhos que mora no bairro aqui é o mais cobrado ainda. E nós temos que reforçar para que termine esse trabalho aqui e faça a conclusão da obra. Esse é o trabalho no exercício da função do vereador. Esse é o trabalho e outra, eu acho que é toda a comunidade que cobra a gente. Não é só o Marquinhos que é cobrado, mas a gente também cobra junto e a comunidade inteira cobra. Não só esse ponto aqui, no João de Barro, outro ponto que a gente já foi e vários da cidade, porque ainda não começou a chuva praticamente. E a gente já tem vários lugares aí dando problema. Nós estamos aqui, você falou bem certo, o vereador Marquinhos é o vereador desse bairro. Mas aqui eu também tenho muitos conhecidos, amigos, que vêm cobrando também desse parlamentar para que façam a visita e cobre do executivo para que termine o quanto antes esse serviço. A gente vê que começou, está o tubo colocado, agora falta finalizar. E na hora que finalizar, eu acredito que vai ficar muito bom esse trabalho feito. Então, que o executivo tome as providências. Não sei o motivo de ter paralisado, se tem um outro ponto mais crítico. Mas esse ponto aqui a gente vê que é difícil, está começando a chuvarada. Então, precisa ser resolvido o quanto antes.